Temos feito, nestas últimas semanas, aquilo que eu digo aos atletas, que é urgente fazer, que é uma pré-época da pré-época, ou seja, estamos de alguma forma a tentar melhorar os inícios físicos, porque naturalmente o confinamento nos retirou. É uma alegria ver esta equipa treinar, é uma sensação de satisfação e de realização enorme, porque é uma equipa muito, muito jovem, é uma equipa com 60% de atletas formadas no clube, com participação ativa, não estão porque estão, estão porque estão e jogam e participam e são peças-chave do grupo. Esta transição de épocas se revelou, do ponto de vista de fidelidade do grupo, e estou a falar das atletas, fantástica, porque todas as nossas atletas, estou a dizer todas, realmente todas as nossas atletas, foram algo de um assédio incrível, assédio no bom sentido, naturalmente, e isto é um muito bom sinal. Bom, em primeiro lugar, os outros clubes que lêem as nossas jogadoras, é muito bom sinal. O melhor sinal ainda é o facto de todas elas querem ficar, mesmo que, do ponto de vista económico, não saiam beneficiadas, porque acreditam no projeto, as equipas que estavam classificadas no grupo dos primeiros da segunda divisão da época passada, iriam fazer, digamos, que uma competição que permitisse apurar as duas melhores equipas para subirem à primeira divisão, aquilo que queremos, ou já, ou se tivermos o infortunio de não conseguir, ou se não formos capazes o suficiente de conseguir o nível de voleibol para subir nesta próxima fase em setembro, aquilo que queremos, sem qualquer dúvida, de forma muito clara, é subir à primeira hora, é justiça. Tchau, tchau.